E aí pessoal, eu espero que vocês cheguei a ver isso aqui com um novo vídeo pra vocês, galera Um novo vídeo de mods aqui no canal, como vocês podem ver ali no fundo, já é um mod Eu não devia ter mostrado, já distraí aqui um pouco É um mod da 1.7.10, galera, é um mod super da hora É chamado Laser Creeper Robô Dino Riders From Space Esse é o nome do mod, é muito louco Galera, como vocês podem ter visto aí no título É um mod que adiciona tipo robôs, robôs pro Minecraft, dinossauros robôs, creepers robôs E alguns mobs robôs aqui pro Minecraft, galera Vou até pegar aqui o spawn deles, né, pra gente poder fazer umas coisas aqui Então, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês os dois spawns Vamos pegar uma sword aqui, vamos pegar aqui uma espada E vocês podem ver aqui que spawna esses dois mobs aqui Às vezes eles podem vir juntos pelo visto Meu Deus do céu, ele falou comigo Ele falou comigo, galera É isso mesmo, quem é o melhor youtuber? Brincadeira Vocês podem ver, pode vir eles montados ou pode vir eles sozinhos Eles spawnam aleatoriamente pelo mapa Eles spawnam loucamente mesmo, tipo muito Eles spawnam muito mesmo pelo mapa, como vocês podem ver Não fui eu que spawrei Tem muitos mesmo, então você tem que ter cuidado Além deles serem extremamente fortes Vou até pegar uma armadura aqui Vamos pegar aqui, chest plate Vamos pegar aqui, diamond Diamond, diamond, tá, vamos lá Diamond, vamos equipar com diamante E acho que tá bom pra gente usar aqui por enquanto Pronto Agora eu vou mostrar aqui pra vocês O dino junto com o dinossauro O dinossauro junto com o creeper Ele é super forte Olha só, ele vem atrás de mim E ele taca bola de fogo Só a bola de fogo Vai embora Calão tá matando Calão tá matando Meu Deus, galera Ele toca a bola de fogo aqui que vocês podem ver Tá vindo um barulho de ferro que eu tô batendo nele Mas ele tem muita vida mesmo O creeper também Eita, caramba Meu Deus Vocês podem ver, eu matei ele Apareceu esse T-Rex T-R-3-X-1000part Que serve pra gente fazer Tipo, um bicho de estimação Um dinossaurozinho de estimação Vou até pegar aqui a crafting table Dá pra gente fazer um Um dinossauro de estimação Que é super bacana, galera Então vou pegar aqui a furnace também Então você pode matar alguns dele Acho que você precisa matar oito Pra poder fazer ele de estimação Se eu não me engano, são oito, né Então você tem que matar oito deles E pegar esse T-Rex-1000part Vamos pegar aqui coal Vamos botar aqui na fornalha E só pra antes de tudo Pra você fazer o ovo Você tem que botar um ovo aqui E botar em volta esse T-Rex-1000part Vai fazer esse Raw T-Rex-1000 Egg A gente tem que esquentar ele Como se a gente estivesse incubando mais ou menos É tipo um mod mesmo Tipo mod não Tipo... Tipo uma galinha chocando ovo Galera, esse foi o melhor exemplo Que eu já dei na minha vida Mas tudo bem Vamos botar aqui o Lazy Creeper Como vocês podem ver Ele tá com a bola de fogo E se você chegar perto dele Ele basicamente explode, galera Então pra você matar a coisa Você tem que ser poderoso Ai meu Deus Tem que ser poderoso mesmo Vou morrer Vou morrer, galera Morri 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 E agora? Meu negócio tá ali, eu acho Ai meu Deus O cara já vem violento Não pode nem chegar perto dele Que ele já sai com as violências eternas Aqui pra cima de mim Meu Deus do céu Vamos pegar... Eita, taquei fora Vamos pegar essa armadura aqui Bom galera, voltei Tive alguns problemas técnicos aqui Mas continuando aqui minha teoria Quando você mata um Creeper Ele tem a chance de dropar Esse negócio azul aqui Laser Creeper Plasma Que com vários deles Dá pra gente fazer Esse bloco aqui Esse bloco aqui Ó Pou Esse aqui Plasma Pore Unity Serve pra gente craftar Uma... Uma laser gun Que tá aqui, ó Laser gun Se eu não me engano Essa aqui mesmo Que precisa disso aqui, ó Se eu não me engano Olha só Calma aí Nessa aqui não Nessa aqui não É a outra A outra Outra laser gun Essa aqui Eita, joguei ela fora Volta aqui Amigona Aqui, ó galera Ó que legal Ó que legal Nossa laser gun agora, galera Vamos tentar testar aqui com esse Eita, nossa Tá rebimbando Rebimba 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 meus tiros Tá rebimbando meus tiros, galera Será que se eu matar um Creeper Vai rebimbar também? Rebimba não, hein Você não vai rebimbar Não Me vinguei Eu não vinguei tanto assim não, galera Mas continuando aqui Depois que a gente faz isso aqui Na verdade Depois que a gente faz isso aqui não Vamos olhar lá na fornalha Que eu acho que já deve estar pronto lá o ovo Vamos pegar esse ovinho aqui Pegamos o ovo E se a gente botar ele no chão aqui Vai nascer um Tironossauro Rex Que no caso tem que esperar Que o tempo passar Pra ele nascer, né galera Vocês podem ver que tá nascendo ali, ó Se liga É como se fosse uma energia E com esse T-rex Controle Módulo Módulo Você pode controlar O Dino Anossauro Que vai nascer aqui pra gente, galera Super bacana mesmo Isso aqui são São partes das armas Pra você craftar ela Que é super bacana mesmo Então, olha só Tá quase nascendo aqui O Tironossauro Vamos ficar pertinho dele Pra gente domesticar Aqui, filho Filhão Filhão Vamos ver Olha só, galera Meu filhão aqui, ó Filhão Como é que eu... Aí Vem, filhão Vamos embora, filhão Olha só, galera Esse aqui é o filhão Que eu tenho aqui, meu filhão Mas tudo bem Galera, vou deixando um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É isso mesmo, filhão Se vocês tiverem gostado Não esquece de deixar seu like E comentar aqui embaixo Pra trazer mais mods aqui pro canal Então, galera Eu espero que vocês tenham mesmo gostado E até o próximo vídeo Falou